Então fômo lá! Fômo aqui, tem isso aqui Olá 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 Vamos lá, senão Olá, olá Olá É, tem chica, é a água O que que é? Vamos lá, senão Olá, fômo lá Olá Olá Olá, olá Esse é bonito, esse é bonito Esse goste aqui Vamos lá, senão Esse goste Olá 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 A tataruga, o que é a tataruga? Por que a tataruga está tentando prender? Não sei não. A tataruga está tentando prender. Se não for, é a módida? Não sei se não. Olá. O que é a módida? Vamos lá. Agora vamos lá. Agora vamos lá. Agora vamos lá. Esse babudo! Esse babudo! Agora vamos lá. Vamos lá. Agora vamos lá. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Deixa eu ver aqui. Fica difícil. Vou lá de novo. Vou lá. Você quer ficar aqui? Depois a mãe vai voltar aqui. Ou você quer ficar lá em casa com o João? Deixa eu falar. Você vai ficar lá em casa com o João sozinho? Cata sua. Ah! Ah!